Ah não, essa também não, né? Júlia Nelson sabendo dessa Naio Naida é de melhor do que eu. Até engasguei aqui porque não pode ser verdade. Ai, ah não, eu não tô sonhando. Ai, respira, Júlia. Olha, Júlia Nelson, não fique chateado. Você é um menino muito bom e eu tenho certeza que você vai conquistar o coração da Júlia e vocês vão ser muitos velhos amigos. E ó, eu tive uma ideia, sabe? Fazer a Júlia feliz é o que nós gosta. Júlia, toma a receitinha do Danlitz que ela adora. Usei ingredientes aqui, eu já pus. Vou deixar que agora é só fazer assim, ó. Um pouco de farinha, açúcar, uma pitadinha. Isso dá uma cozinha. Vou por uma colherzinha. Olha só isso, deve estar bom. A Júlia vai ficar louca quando ver esse recheio. Júlia fecha o olho e não abre, não. Um, dois, três e já agora a tuba pode abrir. Nossa, mas que delícia. Deixa aqui a bandezinha. É tudo seu, minha gatinha. Agora me deixe sozinha. Até que nessa Júlia Nelson se deu bem, mais ou menos, né? Ai, adoro Danlitz. E aí, Júlia, me conte o que ela achou do Danlitz. Fala, fala. Ai, dona madame, pra ser sincera, acho que ela gostou. Gostou. Mas me mandou sair. Parece com a receita da mamãe. Ai, que mandou sair. Minha boca tá pegando fogo. O que é isso, Júlia e Nilson? Sei lá. Você tá falando que tá pegando fogo a língua dela? Júlia e Nilson? O que você colocou aqui, Danlitz? Não, nada. Ela só receita, mas... Ih, o corante vermelho. Aquilo é pimenta, Júlia e Nilson. Isso é pimenta. Água, eu preciso de água. Júlia, Júlia. Você está bem, querida. Ai, meu Deus. Só você mesmo, Júlia e Nilson, pra colocar pimenta no Danlitz. Como sempre, eu que faço tudo errado mesmo. Ai, 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 isso é isso.